o olá galerinha tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem agora eu estou em cima da já a avenida já foi um trabalhador em cima da ponte para mostrar para vocês aqui é quem vem do sander Itaquera ou quem vende lá de São Mateus, São João André, Carrefour, Atacadão e vai direto para mas não Tietê hoje é dia 19 de 12 de 2020 curta comenta compartilha deixa aquele like maroto ative o sininho para receber as notificações que é PIVA Filmmaker no YouTube e siga também nas minhas redes sociais que é blog do PIVA Critics Learning, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, meu WhatsApp para amizade é o quinze nove nove oito trinta e oito oito sete trinta e cinco aqui é o centro Itaquera, mostrando o lado oposto para vocês porque eu gravava do outro lado agora estou gravando desse lado aqui é que vem lá de São Miguel, São Miguel, Bahia Nardos desses lados e ali em cima é quem vem da prefeitura, tem que falar o Nagur um hospital que eu esqueci o nome agora um hospital lá em cima material que deve ser de construção alguma coisa assim sei lá aqui é o novo prédio a minha casa está construindo o céu está bonito hoje azul e branco não está um um céu estourado aqui é daqui o pêssego a ponte então como está o movimento os carros e aqui é o a ex o 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